Hoje, nós temos muitos motivos para comemorar. O Coisa Nossa chega à sua 50ª edição. Muita história, cultura e arte foram compartilhadas aqui. Para festejar, vamos exibir trechos do documentário 50 anos do Festival de Folias de Reis de Uberaba. O Coisa Nossa está começando! O Uberaba é considerada a capital das folias de reis do Brasil. A constatação é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Por ter tantas companhias registradas, o encontro de folias de reis de Uberaba é realizado há diversas décadas. Vamos assistir agora trechos do documentário que relembra como foi a edição de número 50 do Festival. Em Uberaba, a comemoração dos 50 anos do Festival de Folia de Reis representa, em ação, a força da cultura popular, a tradução perfeita da palavra tradição, que sobrevive para além de todas as modernizações, firme às suas convicções e significados. A folia de reis é uma festa religiosa de origem portuguesa. Esses ritmos e ritos se incorporam às dramatizações litúrgicas nas igrejas e, dessa forma, foram disseminados pelo país. Essas cerimônias litúrgicas, as danças, cantos e procissões, deram origem, mais tarde, a alguns rituais da cultura popular existentes hoje no Brasil. Simbolizando os três reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior, indo à procura de Jesus, as folias de reis, no período compreendido entre 24 de dezembro até 6 de janeiro, percorrem a cidade, cantando de casa em casa, em busca de oferendas. O que é arrecadado é utilizado no dia de reis, o dia da festa de cada grupo, considerado o dia da gratidão. Essa peregrinação representa a distância percorrida pelos reis magos de seus países até o local do nascimento de Jesus. Na formação de uma companhia de reis, não existe uma regra definitiva para a quantidade de membros, mas costumam ser composta por grupos de 8 a 12 pessoas. Cada folião tem seu lugar e ocupa uma hierarquia em cujo topo aparece o capitão, que organiza e se responsabiliza pelo grupo. Os alféres têm como função carregar a bandeira e receber as esmolas durante as jornadas. E os foliões, com seus instrumentos, sanfona, reco-reco, caixa, pandeiro, chocalho, viola, violão, entre outros instrumentos, são a orquestra das folias. Em certos grupos, aparece o palhaço, que, segundo algumas lendas, tem como função proteger o menino Jesus, confundindo os soldados de Herodes. Os foliões efetuam longas caminhadas, levando a bandeira, um estandarte de madeira, ornado com motivos religiosos, a qual tributam especial respeito. Conta a lenda que, após a adoração ao menino Jesus, os magos receberam um manto azul de presente da Virgem Maria. Ao abrirem um manto, se depararam com uma linda imagem deles próprios, os três reis ajoelhados aos pés de Jesus, adorando-o, ofertando seus presentes. Para a companhia, a bandeira representa a guia. Sob a liderança do capitão, a folia segue com reverência os passos da bandeira, cumprindo rituais tradicionais de inquestionável beleza e riqueza cultural. A cantoria é a oração da folia e seus versos religiosos narram a viagem dos magos, a chegada da bandeira e a história de Cristo. Inicialmente, o capitão tira os versos que são repetidos pelo coro. As segunda e terceira vozes realizam a primeira resposta integral da cantoria, também conhecida como contralto. As quartas e quintas vozes entram na metade dos versos cantando uma oitava acima. E no final, entra a sexta, ou requinta voz, num grito muito fino, também conhecido como tala. As flores e as fitas enfeitam os instrumentos. E no violão, as rosas representam benção de Deus. Todos os furiões trazem sobre os ombros uma toalha branca. Essa peça tradicional de seus vestuários é como uma farda para ser reconhecido durante as andanças. Ela revela que os furiões têm uma missão a cumprir. A alvorada é o cortejo final da jornada da folia de Deus. É o dia da festa e encerramento das funções. Uma ala de pastorinhas vai buscando os festeiros em suas casas enquanto a procissão segue com seus andores, um para cada rei mago, enfeitado nas cores verde, amarelo e vermelho. É comum os festeiros levantarem outros andores como o de São Sebastião, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, conforme a devoção. Ao chegar no local onde vai ser realizar a festa, a cantoria é encerrada, anunciando a reza do terço que é todo cantado. Após o terço, tem início a coroação dos festeiros do próximo ano. Ao comando do canto do capitão e foliões, a madrinha promove a retirada da capa e coroa da cabeça dos atuais festeiros e passa para os festeiros do próximo ano. Após o término dessa cerimônia, é servido o jantar, os doces tradicionais. E após o jantar, tem início o baile de Santos Reis, que vai até a madrugada. Os rituais das folias de reis em Uberaba transformaram-se na maior manifestação de cultura popular da cidade. Contando com mais de 100 companhias cadastradas e realizando há 50 anos seu festival de folias, Uberaba é considerada a capital da folia de reis. É hora do intervalo. Voltamos já. Tchau.